Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, aquarianos e aquarianas, como é que vocês estão? Eu sou o Felipe Santos, você está no Espaço de Gratidão e vamos para mais uma leitura coletiva e intuitiva para o centro de aquário, dessa vez para o mês de dezembro. Estamos no primeiro dia de dezembro, primeira semana de dezembro, vamos com a leitura mensal de aquarianos e aquarianas. Lembrando que são coletivas e intuitivas essas leituras, portanto, não vai ressonar com tudo, nem tudo vai ressonar nessa energia. Pega para você somente que é seu e assista também aí o seu ascendente, a sua lua aqui no Espaço de Gratidão. Legal? Deixa seu like, ele muito nos ajuda aí no engajamento, no crescimento do canal e no alcance de novas e mais pessoas, tá? Você que está chegando agora, seja bem-vindo, gratidão por você estar aqui. Se você gostar da energia, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da família Espaço de Gratidão e para você que está voltando, gratidão por retornar, gratidão por continuar aqui com a gente. Comenta, fala o que você achou da leitura, deixa o seu nome completo aí para você receber energia reiki na quinta-feira, nas lives de quinta-feira, né? Renove aí o teu voz, receba energia de cura, compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que será útil e cláudio, né? Ativa o sininho para você não ficar de fora de nada, tá legal? Então, se você tiver o interesse aí de uma consulta particular na sua energia, a agenda está aberta, você vai entrar em contato comigo, o contato está na descrição do vídeo. Bora lá? Salve ciganos, salve ciganas, salve santa, saracalio, saurio, ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo de aquário. Que aquarianos e aquarianas precisam saber, precisam fazer, que eles podem esperar esse mês de dezembro aí em suas vidas. Olha o sol, gratidão, temos aqui muita iluminação, muita clareza, muita prosperidade nesse mês de dezembro para aquarianos e aquarianas. Vem uma colheita aí, né? Que traz movimentação à sua vida. Podemos, inclusive, estar falando de alguns aquarianos e aquarianas que vão conseguir mudar de casa. Eu vejo vocês, ou mudando de casa, mudando de cidade, estado e país, tem mudança geográfica aqui para aquarianos e aquarianas. Para outros aquarianos e aquarianas, podemos estar falando de uma colheita, de algo muito iluminado que vem, como uma colheita na vida de aquário, para trazer movimentação, para colocar as coisas em movimento e alcançar estabilidade, conforto e segurança na sua vida. Tá? Então presta atenção nessa energia. Já vamos entender melhor tudo isso. Energia para o coletivo de aquário. Mais uma. Mais uma carta para aquário. Vamos lá. A casa, mais uma vez, os caminhos e aqui a torre, os livros, o caixão. Para você que está esperando aí uma posição, algo relacionado a inventário, eu vejo aqui que vem coisa boa para vocês. Pode ser que tenha uma resolução aqui, ó. Mensagem, o cigano. Bom, alguém pode entrar em contato falando para você que deu certo uma questão de inventário ou até mesmo uma questão de trabalho, tá? Vamos entender melhor tudo isso assim, ó. A torre que me fala de vocês aí, desde o meio de dezembro, muito pensativos em relação a um caminho que surge, a uma escolha que tem que fazer ou em relação ao trabalho ou em relação ao teu lar, à sua moradia, tá? De qualquer forma, essa escolha vem, né? Possibilita você atrair mais segurança, conforto e tranquilidade na sua vida. Por que que eu estou falando isso? Seis de espada, rainha de ouro, rei de copas. O universo está dizendo, mais uma vez, confirmando que para muitos tem uma mudança geográfica aí. Confie no seu potencial. Traga aí, eu vejo que essa mudança, ela vai trazer mais segurança material. É necessário que você amadureça o seu campo emocional e se abra para o novo? Sim. Que você use de inteligência emocional? Sim. Mas que principalmente você seja mais gentil com você mesmo, com você mesmo. Olha aqui, 10 de ouro e 9 de ouro. Os livros e o caixão. Tem aqui alguma grana, alguma realização, algum estudo, tá? Ou algum trabalho que põe-se em alguma situação e isso vem como uma mensagem de alguém para você. Toma cuidado com os pensamentos negativos. Toma cuidado com imaturidade para você não deixar essa oportunidade passar, tá? Eu vejo vocês um tanto excessivamente racionais. 10 de ouro, 9 de ouro. Tem uma realização, a colheita de um fruto maduro, um ganho. Por isso que eu falei para vocês de inventário ou de processo na justiça. Algo envolvendo papéis aí, tá? Cuidado para não se auto-sabotar. Cuidado para não ficar pensando um monte de abobrinha. Porque vem coisa boa para você e aquariana, aquariana, neste mês de dezembro. Energia profissional, financeira e material. Já convido você a se inscrever ali no canal do Atrofão, que é um super parceiro aqui do canal. São eles que fornecem as músicas das lives, dos vídeos para a gente colocar no fundo, tá? Se inscrevam também no canal Atrofão Brasil, que é um outro grande parceiro aqui do canal. Agora a gente compartilha do mesmo cenário. E me siga lá no Instagram também, arroba felixão oraculista. Vocês vão gostar bastante, tá legal? Então, vamos lá, salve Tarô, salve Universo, salve a Luz, salve o Amor, salve o Grande Seres Criador. Energia, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo do signo de aquário no campo profissional, financeiro e material. O que eles precisam saber? O que eles precisam fazer? O que eles podem esperar nesse mês de dezembro em suas vidas? Olha o diabo, rainha de ouro e seis de copas. É o que eu estou falando para você. Aqui nós temos a roda da fortuna, tá? A roda da fortuna. E digo mais, se você é uma pessoa que tem conexão com capricórnio, a roda da fortuna saiu exatamente na mesma posição aqui para capricornianos e capricornianas. Então, se você tem capricórnio forte no mapa, ou se você tem conexão com capricórnio, vai lá assistir a leitura de capricórnio também. O fato aqui é que tem um dinheiro vindo de presente para você, mudando radicalmente a tua vida. Um dinheiro que muda radicalmente a sua vida. Gratidão. E eu vou dizer para vocês, vem como um presente, tá? Vocês ganhando uma grana. Vocês ganhando... Uau! Cura financeira na vida de aquarianos e aquarianas. Energia, vamos lá. Possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para aquarianos e aquarianas. Vamos lá. Energia, mais uma. Olha aqui que interessante. Né? Dez de copas, três de copas, estrela e dois de copas. Gente, tem uma parceria muito promissora aí. Tem alguma aliança, alguma sociedade se fazendo presente. Ou simplesmente você equilibrando e harmonizando o seu campo emocional, através dessa energia profissional, financeira e material, de uma forma extraordinária. Eu vejo você aqui ganhando muito dinheiro em dezembro. Eu vejo você se realizando, você muito satisfeito emocionalmente com o seu trabalho. Você comemorando e celebrando uma grande conquista. E aqui, ó. Bom momento chegando. Isso é intervenção divina. É a espiritualidade colocando coisas boas na vida de aquarianos e aquarianas. Nesse meio de dezembro, a nível profissional, financeiro e material. Olha, dois de copas, sete de espada. Cuidado para não se auto-sabotar por ficar enxergando pelo em ovo. Por ficar colocando barreira, empecilho, onde não precisa. Por ver limitações onde não existe. Nós estamos falando do fim aqui, de um momento, né? Do fim aqui, de uma situação desafiadora, de uma transformação. E você se estabilizando financeiramente e materialmente, através de um trabalho aí, de um trabalho em equipe, através de uma parceria, de uma sociedade. Acredite que você merece toda essa energia. Uau! Eu me surpreendi com essa energia. E eu me surpreendi. Cuidado para não se auto-sabotar, porque pode ser que algum de vocês, né? Olha aqui, sete de espada, oito de espada. Pode ser que algum de vocês aí, achem que é bom demais para ser verdade. Ou, fiquem por medo, por uma questão inconsciente, acabem por arrumar desculpas para não aceitar, né? E, na verdade, isso é nada mais, nada menos do que o medo de fracassar, o medo de ser algo errado, medo de cair numa roubada. Não se preocupe com isso, porque, olha isso, gente, dez de copas, três de copas e a estrela. Nós estamos falando de uma energia muito, muito positiva, muito, muito boa, na vida de aquarianos e aquarianas. Energia afetiva, amorosa, sentimental, para aquarianos e aquarianas. Salve o tarot, salve o universo, salve a luz, salve o amor. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho se você tem o desejo de uma conquista particular na sua energia. A agenda está aberta e o meu contato está na descrição do vídeo. Bora lá? Salve o tarot, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Vida a presença eu sou. Vamos lá? Energia para o coletivo do signo de aquário. O que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar da vida afetiva, amorosa, sentimental, neste mês de dezembro. Vamos lá? Olha aqui. Ai de espadas, sete de paus, rei de paus, eremita. Uau! Ó, pessoal, é o seguinte. Tem um novo começo, uma nova ideia, um novo insight que chega aí na vida de vocês. E o universo pede para que você baixe a tua guarda e tenha coragem de seguir adiante, tá? Que você tenha coragem, que você acredite no teu brilho, acredite no teu merecimento, né? Que você realmente entenda. Porque o rei de paus, ele pede para que você tenha foco no futuro, para que você acredite, tenha coragem, né? Mesmo de nada, é só amor. É alguém que nota você. É alguém que vê em você um grande potencial, tá? Então presta atenção. Pode ser que essa pessoa que chegue para você seja uma pessoa um pouco mais velha, seja do signo de Aide, Ares, Leão ou Sagitário, tá? Provavelmente Leão ou Sagitário, que o rei de paus, ele tem muito mais conexão com esses dois signos, tá? Um Leão e Sagitário. E aqui é importante que você ouça a tua voz interior, que você siga a sua luz interior. Nossa, gente, que energia aferóis! Gratidão, universo! Energia para o coletivo de Aquário. Energia para o coletivo de Aquário. Mais uma, mais uma. Vamos lá. Rainha de Copas. Cinco de Ouros. Justiça e o cinco de Paulo. Aí, mais uma vez, né? Aquarianos e Aquarianas, presta atenção, porque é necessário que você ouça a sua intenção. É necessário que você comece a vibrar mais na gratidão e que você aceite e receba essa energia que vai te tirar do estado aí, de repente, de carência, né? Vai trazer uma cura para essa solidão que você vem sentindo aí. Estou falando com pessoas que estão se sentindo muito solitária. Estão se sentindo muito sozinha. E, consequentemente, acabam vibrando na escassez, na carência. Então, aqui, nós estamos falando, irmão, de cura de toda a situação e é as coisas se ajustando. É o universo ajustando a tua vida. Aqui é algo que é predestinado. É algo que vem para trazer equilíbrio, para trazer justiça. É algo saudável, tá? Eu vou falar para você que esses cinco de pausa aqui, algumas confusões mentais, podem travar você. E aí, é necessário que você esteja conectado ao momento presente, ao aqui e ao agora, para você não perder essa oportunidade iluminada. Porque essa pessoa que vem é uma pessoa que é muito parceira, muito parceira. É alguém que vem para realmente querer construir algo com você, tá? E vem trazendo uma energia aí de prosperidade, né? de estabilidade. É alguém que já tem aí uma certa estabilidade. E eu vou falar para você. É alguém que tem os mesmos ideais que você, porque eu vejo vocês trabalhando juntos pelos mesmos objetivos, tá legal? Então, se concentra nessa energia. Não se sabota, tá? Acredite que você merece. Não deixa a escassez, a carência, né? A preocupação atrapalhar você. Porque, assim, é necessário que você esteja justo e justo com você. E você merece essa energia. Todo mundo merece ter alguém tão maravilhoso, incrível, perfeito, assim como tem vindo na sua energia. Então, aproveite e não deixe que nenhuma confusão, né? Obstruça o caminho, trave você. Enxergue as coisas por diversos ângulos para você não perder essa super oportunidade afetiva, amorosa, sentimental na sua vida, ok? Mensagem final com o tarô da fita energética para aquarianos e aquarianas. Salve! Salve, universo! Salve, aluí! Salve o amor! Mensagem final para o coletivo de aquário com o tarô da fita energética. Qual é a cor? Qual é o chakra? Qual é a erva que, né? Se coloca à disposição aí de aquarianos e aquarianas. Vamos lá! Sene! Sene para você, aquariana, aquariana! Tenha mais confiança nas pessoas à sua volta. Caráter fita energético puro, chefe em que atua sexto chakra. Por isso que a espiritualidade vem pedindo para você enxergar de maneira mais expansiva, tá? Para de se desconfiar de tudo. Acredite que existam pessoas boas, tá? E se abra para as oportunidades que o universo traz para você. Amplie o seu olhar. Cor favorável? Azul índigo, tá? Um jeans bem escuro, tá? Mais para o lado índigo. Pedras lá para o azul, né? Ágata azul também é muito bom. A cianita azul é bom? É bom! Ela corresponde muito mais ao chakra laríngeo. Mas pode te ajudar também. O importante aqui é você usar bastante azul. E de preferência azul escuro neste meio de dezembro para que você aí, né? Eleve a tua energia, beleza? Beijo no coração, namastê, gratidão. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se você quiser uma consulta particular, a gente está aberta e o contato está no meu, na descrição do vídeo, beleza? Beijo no coração, namastê, gratidão. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Beijo vocês semana que vem. E antes do Natal, eu dou outro Feliz Natal para vocês. Tá legal? Namastê, arroa, tchau, tchau. Tchau.